Fala pessoal, sou o Shake, vamos para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice do dólar para o nosso EAD Shake Trades, se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal para adquirir o material gratuito que eu vou deixar na descrição do vídeo, uma playlist com todos os vídeos que você precisa assistir, para estar aprendendo um pouco mais sobre nossos movimentos do preço que vai auxiliar vocês, se quiser entrar no grupo aqui, vou deixar o link na descrição para você adquirir também um material extra para estudo selecionado, de qualidade e gratuito se você se sentir interessado, é só entrar aí para você ir aprendendo um pouco mais hoje é um dia de rolagem do contrato do índice o que a gente teve aqui? No início a gente teve um trade legal aqui com cautela, ele abriu acima do ponto que a gente queria, a gente fez uma compra para levar mais ou menos até esse ponto só que daí ele rompeu a linha de tendência e deixou uma entrada para a gente fizemos uma parcial aqui, já zeramos a operação virando a venda com stop com stops atrás movimento que foi bem rápido depois com parciais e alvo final aqui aqui o preço congestionou e a gente esperava um rompimento de baixo aqui só que o preço rompeu a tendência ao momento que ele rompeu a tendência e deu sinais de que poderia ganhar uma ignição de alta a gente conseguiu fazer uma compra só que assim, é muito demorado e risco de stops risco de stops a gente prefere fazer sempre trades mais tranquilos principalmente para iniciantes quando o iniciante está na sala a gente observa o aprendizado ele tem que aprender, ele tem que ganhar o entendimento do mercado e tem os mercados que o iniciante não consegue associar o risco muito grande ele quer simplesmente comprar e vender e achar que está tudo certo em qualquer lugar e é o grande erro de todo mundo querer operar por operar querer abrir operação só para ver o negócio mexer ali e não percebe o tamanho do risco que você está principalmente quem tem uma conta muito pequena o tamanho do risco que está se está se está se comprometendo ali naquele momento tá então por que? porque o iniciante ele não não é acostumado não gosta de stopar a operação mas quando ele stopa, ele stopa e vai até o final aqui, quando ele confirmou a alta quando ele confirmou a alta a pessoa ainda acha que o preço por ter feito essa volta e pullback acha que tem que vender não, ele deu entrada de compra deu entrada de compra já na hora do almoço ali e foi embora aí ele desenvolveu para a alta foi embora quando ele se desenvolveu para a alta a gente deu a entrada do bad boy deu a entrada do bad boy e fomos até o alvo final do bad boy tá é o nosso bad boy é uma estratégia de rompimento de alta que a gente vai seguindo só o movimento alto e acompanhando como que ele vai o que ele vai fazendo no decorrer só que é demorado tem que lembrar sempre que é demorado todas as estratégias tem um detalhe e no bad boy ele é muito demorado o movimento por isso que a gente assume algumas coisas alguns detalhes de stop alguns detalhes de leitura para a gente conseguir se segurar no trade tá então assim cada estratégia cada 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 é trade que você vai fazer você tem que ter um planejamento o que o iniciante esquece que é nesse planejamento que está o dinheiro é nessa assumir riscos controlados entender os tamanhos dos lotes todo definido que vai fazer você ganhar dinheiro e não clicar por clicar eu já estava mostrando na conta nossa pequena do EAD que fizemos ali quatro trades para pegar acho que foi quatro mil e quinhentos e poucos reais uma conta pequena em que a meta é de dois mil e quinhentos tá mas deixou andar um pouco mais e pegou um pouquinho a mais e e é isso que é o detalhe as pessoas às vezes querem fazer dinheiro achando que você vai fazer em segundos ela demorou para fazer isso ela demorou teve trades de uma hora e cinquenta teve trades de cinquenta e poucos minutos então a gente tem que entender assim que não é o tanto de tempo ali que você vai fazer ah segundos tem hora que sim tem hora que a gente faz trade lento em questão de segundos tem hora que o negócio é lento bem lento bem demorado e é isso que vai fazer a gente crescer no no trade esses pequenos detalhes que vão se moldando a nossa mente para a gente crescer no trade se a gente sentir o risco sentir que tem perigo a gente não opera principalmente assim a iniciante nesse dia onde é troca do do contrato algumas vezes eu percebi que a gente zerava a operação e não vinha no ponto que a gente queria ele não ele fechava executava em lugar diferente porque não tinha acho que a liquidez necessária no ponto para a gente fazer o nosso trade tá aqui na parte da reversão aqui a gente teve uma venda tá aqui tinha um trade aqui que dava para antes dele formar o gatilho ele podia vir de uma vez então aqui tinha um trade aqui que podia usar um stop aqui não podia deixar passar desse ponto só que daí o preço rompeu deu novamente uma entrada de precisão perceba que assim onde a gente observou uma entrada no ponto de entrada ali que no índice no no EAD lá na frente ele deu a entrada principal ele rompeu pode dar a primeira entrada no primeiro ponto parcial e depois continuar com o preço ele vai fazer o teste para a confirmação no movimento tá então esses detalhes aí que a gente vai aprendendo teve uma galera que entrou vendido aqui tá e eu falei ó só deixar o stop aqui né nesse ponto aqui e deixar o negócio andar até o fim do dia aí quem deixou andar aí pegou todo o movimento acabou ainda pegando mesmo que teve pessoas que entraram aqui ó no finalzinho do movimento né acabaram saindo aí com 500 pontos aí se seguraram até o final tá é ruim é demorado ele cansa a pessoa para ganhar dinheiro aqui em dias assim tá bom e como que vai ser assim o que a gente tem para amanhã nesse nessa situação aqui o que a gente imagina aí aqui no mini índice a gente vai ter a seguinte situação aqui para para amanhã a gente tem um preço aqui que pode cair continuar caindo ou abrir guepado buscando esse ponto aqui tá pode abrir guepado ou vir buscar esse ponto trabalhar essa região aqui tá trabalhar essa região voltar a trabalhar aqui vir buscar essa alta ou ele trabalha aqui nesse ponto volta buscando uma tendência vinhazinha aqui seguindo uma tendência de baixo tá basicamente a gente vai enfrentar isso aqui nesse ponto aqui nesses pontos a gente pode fazer o seguinte também o preço vir forte aqui de uma vez tá trabalhar aqui de uma vez aqui tá e ficar trabalhando aqui ó de uma vez nessa região e não sair dessa região aqui tá trabalhar às vezes com movimentos bruscos tá então a gente vai aguardar se ele faz movimentos normais aqui eu abro guepado tá guepado nesses pontos ou nesse ponto tá trabalha normal e segue tendência de baixo ou se ele vem testar aqui volta de novo no fundo pra trabalhar este ponto aqui ok isso aqui no índice vamos dar uma olhada no dólar agora no dólar aqui pessoal tivemos a seguinte situação aqui tá ele abriu tá buscando abaixo tava buscando abaixo e tava vendido aqui tá a hora que ele segurou aqui no gatilho aqui ele mostrou montou um montou um arami de uma arami da reversão aqui né lá no fundo aqui tá teve uma compra a gente fez uma compra aqui e acabou o o o trade no no alvo após essas situações aqui a gente teve vários trades legais aqui vários trades legais tá só que é o preço tava oscilando tá e demorando do mesmo jeito demora demais e a pessoa às vezes não espera então ele oscilou legal mas deu trades bons parciais zerava entrava comprado ele vinha de uma vez tá ele fazia o teste vinha de uma vez assim e é pra iniciante é ruim pra galera que é outra scalper já treinada tava adorando esse mercado hoje tá então tem gente que adora o mercado tem gente que adora o mercado tem cara que acha ruim tá achei o mercado ruim é quando é iniciante a gente tem essas dificuldades tá deu a venda aqui tá e depois a gente poderia ter buscado esse alvo só que não concretizou tá o mercado lateralizou aqui e a gente trabalhou dentro da lateralização tá teve uma duas vendas aqui de 15 pontos uma duas vendas de 15 pontos ele não continuou o movimento e fraquejou aqui voltou para o início que a gente tem para amanhã no dólar ele pode aqui ele pode aqui vir a testar esse ponto aqui volta nesse ponto trabalha lateralizado aqui trabalha lateralizado aqui vem buscar alvo ele pode trabalhar aqui testar aqui no fundo testa no fundo e vem buscar uma alta aqui pode trabalhar dessa forma e se ele abrir rompendo aqui ele rompendo esse ponto aqui ele pode voltar nesse ponto ou até mais trabalhar aqui e voltar buscando esse ponto aqui a gente vai estar aguardando aqui o tipo de movimento que a gente vai buscar aqui ele está no meio da consolidação então ele pode fazer movimentos grandes também movimentos grandes a gente está atento a esse tipo de movimento é difícil pessoal consolidação é complicado vamos ver como vai estar amanhã a gente vai seguindo quem está no IAD é mais fácil quem está seguindo aqui vai ter que entender bem aqui todo todo movimento joga o gráfico perto não deixa passar dos outros pontos aqui sem tomar os seus stops certinho protege sua conta ontem ontem eu avisei no grupo ali entra no grupo você pega ali às vezes quando eu aviso o que tem que falar lá para para você não cair no risco eliminar o risco ao máximo tá bom pessoal espero que tenham gostado sempre compartilha estamos juntos e se quiser entrar no IAD é www.shaketrades.com.br entra lá IADB3 tá entra comprometido assista os vídeos 100 vídeos e depois de você estar entendendo a sala vai ter dia que você vai fazer bastante dinheiro tem dia que você faz menos dinheiro tem dia que eu te tiro do mercado tem dia que você eu te coloco no mercado faço você operar mesmo legal tá bom é isso aí pessoal tamo junto um abraço aí e até a próxima quem quiser entrar só entra aí valeu abraço e aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.